o fuzil aqui de assalto que é um no caso aqui é um Oden e o segundo é um grau 5.56 se vocês não sabem que armamento é vou estar passando aqui para vocês então o armamento que nós estamos jogando é esse daqui que é o Oden esse modelo aqui que vocês estão vendo e estamos jogando também com grau 5.56 que é esse outro fuzil de assalto aqui e na última gameplay conseguimos liberar alguns itens aí vamos estar fazendo uma pequena modificação nos armamentos vamos ver quantas baixas nós vamos conseguir fazer durante a partida aí se você não é inscrito no canal se inscreve aí ou deixa seu like ou comenta aí vamos fazer a nossa modificação na nossa Oden aqui cara eu vou tentar mexer no cabo porque tava muito ruim para tirar com ela hein então vou pôr um cabo aqui aqui ó ele melhora a precisão o aderente emborrachada fita aderente emborrachada o que que eu vou substituir aqui substituir a coronha aqui substituímos a nossa coronha ela ficou em estoque aqui o padrão original dela não tem mais nenhum item por enquanto eu não vou mexer na lente eu vou usar essa daqui mesmo vamos ver como é que vai ser o desempenho dele nessa partida só vou mexer na camuflagem vou pôr essa daqui ó floresta úmida e aí configuração se alguém quiser copiar aí supressor colosso Oden 730 milímetros de fábrica não estamos usando laser lente térmica de mercenário cabo fita aderente emborrachado e acoplamento empunhador de comando galera pro Oden aí já para o nosso grau 5.56 se você estiver se perguntando como é que eu estou usando esses dois armamentos galera vocês tem que vir aqui em vantagem ó e habilitar o massacre aqui se vocês habilitar o massacre vocês conseguem estar andando com dois armamentos aí diferenciados aí no caso vocês podem estar colocando uma sniper aqui ou um outro fuzil ou uma pistola se vocês quiser aí fica do gosto do jogador aí mas para vocês conseguirem pôr mais uma arma que tem que ter o massacre ativado no seu vantagens aí beleza então aqui galera nossa grau 5.56 aqui que ligou no box pressor que tem um compensador aqui que liberou aqui temos laser 5 milhão watts não vou pôr laser por enquanto vantagem reconhecimento tá aí o que que eu vou fazer aqui galera eu tive uma pequena dificuldade aqui para disparar munições no jogo tava com muita baixa munição então o que que eu vou fazer aqui eu vou tentar pôr aí um um cartucho maior aqui um cartucho maior aqui mas esse compensa os disparos aí vou ter que substituir um item também vamos ver que que eu consigo tirar daqui se eu tirar o clone sniper elite aqui se eu tirar o clone sniper elite aqui pagamos um pouco de alcance e controle se eu tirar o clone sniper elite aqui um cara de carbono temos o nosso cânico aqui temos o nosso acoplamento aqui deixa eu ver nos gráficos embaixo deixa eu tirar o supressor aqui eu estou enrolado deixa eu tirar o supressor aqui eu estou enrolado Vou tirar o nosso cabo aqui, vamos ver como é que vamos sair nessa partida aí, só vou mudar a camuflagem também, vou deixar essa daqui, agora que nós conseguimos disparar bastante galera aí com mais munição, opa vou deixar essa, só vamos ver se não interfere um pouco na estabilidade dela, porque eu tirei o acoplamento ali, opa, vamos voltar lá e vamos, na verdade eu tirei o cabo galera, tirei o cabo daqui, deixei ele em estoque, aumentar a capacidade de munição, vamos pegar um saque, vamos ver como é que vai ser essa nossa partida aí, vou pegar um saque aqui, verificar armas e equipamentos, aguardar para mobilização, vamos fazer nosso atendimento aqui, eu não vi o cara ali, que desgramado velho, eu não consegui enxergar o cara, eu não consegui enxergar o cara, eu não sei que está bem aqui ainda, inimigo chegando na AO, gira ali ó, preparação terminada, agora você mobiliza para o Warzone, quase acertei ele, deu uma melhoradinha na nossa ordem aí, pelos disparos ali, está um pouquinho fora ainda de mim, e deixa pra lá, saque, a sua missão é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo, marca um ponto para sua equipe, você vai liderar eles, o que é isso? Vou tentar pular próximo do storage aqui, vamos ver se vai ter alguém caindo, ali, peguei movimentação! vamos ver quantas partidas vamos conseguir fazer aí, deixa eu ir por aqui, vamos ver com a nossa grau 5.56, soldado inimigo ao caminho, Affho... Affissou lá na frente! Afferта inimigo a cima! Fante inimigo acima! Fante inimigo acima! Peguei a granada! Temos uma baixa com o nosso grau 5.56 Filho da mãe! O suporte dele estava ali em cima, não deu como eliminar ele Vamos tentar na próxima e ver se nós vamos conseguir derrubar ele Fante inimigo acima! 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 O que é isso? Mais um Quatro baixos aí galera Vem que o caminho Vante inimigo acima Filho da mãe Os filhos aí quatro baixos aí O cara ficou nervoso Ele veio e voltou pra me pegar aqui ainda E aí 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 Vamos aqui galera Inimigo chegando na AO Inimigo chegando na AO E aí Soldado inimigo ao caminho Já era Seis baixas ai ó Vamos para a frente aqui vamos ver se nós pega mais algum Fica da mãe, nossa cara, ali tá o fogo cruzado aqui né, se eu soubesse ter esperado no trem ali, no vagão, eu conseguia pegar esse daí também, mas não deu, me antecipei um pouco. Estamos aí com seis baixa já, jogando com o grau e com nossa ordem aí, pegar a nossa grau aqui de novo. Atenção, o helicóptero inimigo chegando, derruba ele e assegure o sucesso, soltar o inimigo ao caminho. Eles estão chegando na área, olhe no céu. O cara conseguiu ajudar ele ali ainda, fodeu. Ela já está no finalzinho do jogo aí, conseguimos fazer seis baixas aí na má. Eu acho que ela estava apelando muito na partida aí. É o que deu para fazer com a nossa grau. Fante inimigo acima! 5.56 é a nossa ordem aí. Esse fuzil de assalto aí. É, não vai dar tempo ele ainda chegar do outro lado de lá, caímos meio distante aqui ó. Até nós conseguir chegar lá já acabou a nossa partida aí. Agora ela terminou a partida, vamos ver que itens liberou para nós aí. Olha, liberou uma mira aí de novo, uma mira refletora e vibora. Então galera, vou terminar nossa gameplay nessa parte aqui. Se alguém estiver acompanhando no próximo vídeo aí, nós vamos estar aqui acrescentando aí ó. Vou tentar acrescentar o outro acessório diferenciado aqui, porque ela está muito instável na hora dos disparos aí. No caso aqui a nossa ordem. Liberou laser para ela ali, acho que nós damos uma olhada no próximo vídeo. A nossa grau 5.56 liberou lente também. Se eu não me engano, a mira refletora vibra, nós vamos estar instalando nela. Se você conseguiu acompanhar até aqui, deixa seu like e se inscreve aí no nosso canal. Tchau. Tchau.